E a festa foi garantida em Trindade nesse final de semana, na edição especial do Balanço Geral nos Bairros, que levou muita alegria à cidade de Trindade. A Manuela Queiroz vai mostrar pra você o que rolou nessa festa, olha aí. Foi mais uma vez uma festa linda. O evento que sorteou prêmios e levou à animação ainda celebrou os 102 anos de Trindade. Trindade, que é uma das mais importantes cidades da região metropolitana aqui da capital, recebe turistas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. A Prefeitura, inclusive, levou muitos serviços à população, como vacinação, emissão de documentos, distribuição de mudas, diversão pra criançada e muito mais. Medicina, odontologia, auriculoterapia, todas as secretarias trabalhando. É a forma que a Prefeitura, nós levássemos à comunidade os serviços essenciais. A Univangélica também levou muitos atendimentos aos convidados da nossa festa. E o projeto Vício Tem Cura transformou a vida de dezenas de famílias. O projeto é um trabalho que a gente leva esperança, fé e amor pra famílias, né? Pessoas que têm vícios, não importa o vício. Nós falamos pra eles que o vício tem cura. Tudo seguro e limpinho, graças à turma da Tectron. Muito sucesso, entregando diversas soluções com muita excelência pra todo o público. Claro que também teve muita música, com Sabrina Monteiro. Não se arrisca uma vida inteira por aventura de momento. E Leandro Fachini. A flor da noite da boate azul. E olha, essa edição do Balanço Geral nos Bairros foi muito especial, porque cada ganhador levou pra casa exatamente aquilo que precisava, que veio torcendo pra ganhar. Uma felicidade completa. Maria Luíza, que está desempregada, ganhou o presentão da construção. E já estava até fazendo planos. Esse prêmio caiu do céu. O que agora eu posso fazer é que seja um cômodo pra mim morar, porque a minha filha tem um lote. E aí, não sei se ela vai permitir. Acho que sim. E eu vou poder ter um cantinho, porque eu não tenho casa. Esse prêmio pra mim é o prêmio mais bem entregue que tem. Fiquei muito feliz pela dona Maria. Ela realmente acreditou, né? Participou. Quando a gente falou o nome dela, ela já estava com as mãos levantadas. Ela falou, é eu mesmo. Falei, pô, que legal. O enxoval da Bem-me-quer foi para a Maria Neuva-mi, que precisava colocar curtida em casa e trocar as roupas de cama. Agora vai arrumar tudo. Esse é o prêmio que eu mais queria ganhar. Muito contou que suas filhas estavam cobrando de você. O que elas estavam falando? Muito coberta de cama, lençol, toalha de banho, tudo. A gente fica muito feliz em saber que ela ganhou. E ela mora pertinho da nossa loja lá no Jardim Goiás. Então ela vai lá comprar a cortina, as coisas para as suas meninas. Lá tem muita opção para criança também. Então ela vai comprar lençol para criança, tapete, toalha, tudo. Elas vão ficar muito felizes. Você vai realmente renovar o enxoval da sua casa. A bolsa de estudos integral da Uni Evangélica foi para a Odivânia, que veio para a festa sonhando com a faculdade do filho. Ele queria muito essa bolsa, né? Aí eu falei para ele assim, então nós vamos correr atrás que Deus vai nos abençoar com a bolsa. Que ele falou que é o prêmio melhor, é a bolsa, né? Que é para a vida toda. Quando ela me disse que era o prêmio que ela queria, mais de 100 cupons preenchidos. Então assim, a gente fica muito feliz e muito satisfeito por poder contribuir com essa realização do sonho, não só do filho, mas da mãe. Seu José também fechou os olhos, pediu e ganhou o caminhão de prêmios da Novo Mundo. Veio boa hora, eu estou muito feliz. Porque Deus, mais uma vez, Deus me concedeu essa bênção. Eu agradeço a Deus e agradeço o Novo Mundo, até o Canal 4. Realizar sonho, isso é muito bom, isso é prazeroso demais. E a Novo Mundo.com está muito feliz por proporcionar isso ao sorteado. Lourenço Alves nem acreditou que ganhou um ano de compras grátis no supermercado estativo. Veio bem a calhar esse presente, sinceramente, eu fiquei contente demais da conta, muito, muito mesmo. Vai ser assim, uma mão na roda para ele, né? Ele vai poder fazer as pizzas, comprando todos os produtos. Além de poder abastecer a dispensa dele agora por um ano, né? O Balanço Geral nos bairros em Trindade foi um sucesso. E se você também quer participar da próxima edição, fique ligado, que em breve tem mais. Ah, um abraço a todos vocês que participaram dessa grande festa, que foi o Balanço Geral nos bairros em Trindade. E agora, Dário Valentino, nosso diretor comercial, já confirmou. Agora em outubro, em comemoração ao aniversário de Goiânia, vai ser uma mega, uma mega festa a edição do Balanço Geral nos bairros. E claro, mais uma vez a gente conta com você.